É, muito boa tarde, domingo show, domingo espetacular Valor especial aí, ó, essa galera boa dos caminhoneiros que tão aí Nessa grevona aí, ó Eu sou o Zé da Rede, Bahia City, é o palco, é o show com a maçaria Tô torcendo pela vitória da gente, porque a gente tem que agradecer a Deus Que tem pessoas boas, que sempre tá torcendo pela vitória E olha, força e coragem, que o bom Jesus é proteção divina na vida de cada um Esses guerreiros que tão aí na estrada, tão em casa Vamos torcer, vamos acreditar que o nosso Brasil existe homem de coragem Homens de fé e homens que merecem respeito e carinho Governo é nós, nós somos governo Nós somos pessoas que tão aí, ó, junto no dia a dia Levando progresso na vida de cada um Eu sou um vendedor de rede, você é um caminhoneiro Você é o dono de uma SEASA, você é o dono de um mercadinho Acredite que tudo vai dar certo E eu acredito que Deus vai tá junto com nós também Nessa guerra, nessa vitória Então, você brasileiro, tenha força nos seus braços e força na sua alma Pra acreditar que o bom Jesus é bom Fica com Deus Domingo, hoje, 26 Ou é 27, 29 ou 30 Nós tamo aí, ó, abençoando a todos os carreteiros do Brasil Olha a minha lojinha Olha o tamanho Bem pequenininha Mas ela é abastecida pelo caminhoneiro É show É nóis Fica com Deus Domingo É tudo de bom Abençoa, Senhor A cada um guerreiro da estrada Tudo de bom